Música A sociedade civil considera a luz da memória que o crime é o seu consumidor. Estamos em Pekin Fale e Sassan Liu Prasso, Rodifang. A declaração de a todos os diretores de Riem-Heart, Rosário Martins de Cruz, relaciona com a atividade de inspeção neve, a luz da equipe conjunta se seteu no IFAES e a armazém Mimart Malewana, posto administrativo Dom Aleixo, quinta-semana. E a inspeção neve, a equipe conjunta consegue prender Sassan At, no Liu Prasso Barac, nebelosa Mimart Reina Fati e a armazém, onde continua fama o consumidor Sira. Rosário Martins, atentem, acto nebelosa Mimart Halu Rodifang, fom fali Sassan Liu Prasso, hanesan miei kering, odifang fali iha supermercado ne, hanesan krimi hasuru konsumidor Sira, tamambela afeta bayamanya Saudi. Ni oho ema secara, tidak langsung. Ni halo ni hahalo kida hanesan nene, hahalo kida hanhani dan nabem ke ekspertiona, mai ben ni tau hiarmazé, ni troka fali plastiku, ni kria fali plastik fungida, ni tau fali ho data, data mos data, ni kria fal data fungida. Ni hahalo krimi yona, krimi tambah seda ide, ita kada hahani nube maka ema produzi hafabrika, ni kan ema yemen ni kodi kuni ihati ona bauna. Se ni mai ni kria fali kodi kufungide hene, ni kontra lei mos, ni los kontra lei da interna ya timur larandit, mabin ni kontra mos lehi husi importasaun dan ni importa hahan mai ne. Ni ohoita, ni dia kela. Ni o sambara kandu ni moras, ni belebas ba konsulta ya Singapura, ni ba konsulta ya Australia. Alindane, diretor CEPAD, João Bovira Mos, lamentu ho acto nebelosa me marthalo, no husu ho consumidor Cira, hatu kontinu servisus hamutuk, ho parte competente hatu bele kontrola se san Cira iha Loza. Comunidade Cira Magloreba, anoi ne evidénsiai dana, bai faez hatu foti medidas, ar foti medidas o insama diaglio, anoi fai ezo haten irne, i desertese, comunidade Cira hatu ana keisha, hatu ana lamenta saunema, sirauk iha vee respostaruma, au propon atu, comunidade Cira hakatliu ba iha provedoria direitos humanos, e a PDHJ, tamba irne, e a implicação e direitos humanos em maidania. Nunimos presidente e associação Tane Consumidor, António Ramos, husu a ifaeza atu aplica sanção tuirlei, no regulamento Cira nebe vigor e na ação RDTL. Atuasoro acto nebelosa me marthalo, tamba comete infração no viola onalei número alu, fulanzulio tinariam ruas sanurresinem, quando vai protestar um bastão de consumidor. Fornecedor serviço, nia hallo violação, ou nia hallo cometa infração ba iha a lei de proteção consumidor, nia tamba nia hallo manipulação ba iha produtos, nebe que, tirou os nene, espai, ou nia falo um fali pra, cada produto si valido ela, e nia hallo imparto direto para o consumidor Cira nebe saúdi, e tem lei de proteção do consumidor, mas aqui é claro que, consumidor, fornecedor de serviço Cira nebe, liga produtos, necessidade básica de consumo, tem que ser garante, proteção, saúde do consumidor. sementa. Enfiar catac, a feza fotona dados, e se retam, se aplica, tuir lei, nebe que vibora, também. Tuir dados, produto miekering, istimewa, belalan, empresa, mimart, falunfamfali, hamuto, kaisahitu, odifamfali, e supermercado. Lepoldina de Carvalho, David González, gemeng. Obrigado.